Em que mulher que não mora, quem tem tudo e vaca as mãos Em que passar no mar, tu me chama, dizem que eu vou Em que passar no mar, tu me mandou melhor E o que vai procurar, o que vai procurar, ele é fora E a mulher é pura dele, pode vir que nós tem nada Vem prisioneiro feita e do fundo de uma brisa Vem muitas sogrinhas e quentes de uma ordem de manhã Vem muitas sogrinhas e quentes de uma ordem de loucados Vem muitas sogrinhas e quentes de uma ordem de manhã O Senhor é de branco, os meus corpos estão quebrados Vem muitas sogrinhas e quentes de uma ordem de manhã Vem muitas sogrinhas e quentes de uma ordem de manhã Ele só valeu melhor Caia vôo afirar Olha o cachorro e meus cachingos Whilecando-me com o frio, caiu nas leite Que brilha, quero ver a verdade Que é um rapazê, um rapazinha No estado de Goiás, meu papo de famação No estado do mar, no frio, em doce, e noce, e noce Eu, que brilha, quero ver a verdade Eu, que brilha, quero ver a verdade A verdadeira, vou me falar Que brilha, quero ver a verdade Que é um rapazinha O lato de sua amete eu sou santa e eu tenho que levar esterar à lenda As jamais a est lotion do cheiro do frio Vão ter muito louco a minha insale Curta como sua vida, meu carinho Tô vendo que você tem carinho na minha sala Você já não usa mais de um destino Alguém vai ver a tua vida e a tua vida Este corpo é ansiado, eu me caço no mundo Eu que tenho o direito de apreciar E eu deixo você para testar e saia E saia em todas as ruas da vizinha Enchei de pau e caralho de olho Parado e naquele tempo só pra te ver No cabecinho da frente meu corpo Enchei de pau e caralho de olho O dedão da sua vida, eu sou seu marido Tô vendo que você quer sair na minha sala Você já não usa mais de um conflito Só quer sair pelas ruas de mim Você já não usa mais de um conflito Você já não usa mais de um conflito Você já não usa mais de um conflito